Olá, boa tarde. O Gazeta News desta quinta-feira já está no ar. A gente começa falando de tragédia, desta vez no Rio de Janeiro. Seis pessoas morreram durante o temporal que caiu na cidade na noite de ontem, entre elas mãe e filho. A cidade está em estado de crise. Câmeras de segurança do Centro de Operações da Prefeitura do Rio registraram a chuva ganhando força ainda no começo da noite e já começando a causar pontos de alagamentos. Os ventos chegaram a 110 km por hora. Às 10h15 da noite, toda a cidade foi colocada em estágio de crise. Em poucas horas foram registradas 170 quedas de árvores. E por isso, vários bairros ficaram sem energia elétrica. Na internet, os moradores publicaram diversos flagrantes dos transtornos. A cena mais impressionante foi na Rocinha. Segundo as autoridades, o homem visto sendo arrastado pela água foi salvo e passa bem. A prefeitura decretou luto oficial de três dias. Também na Rocinha, a força da água arrastou até uma viatura da polícia militar. Na Gávea, a entrada de um dos hotéis mais luxuosos da cidade foi tomada pela água. No Vidigal, essa rua virou um rio. A avenida Niemeyer, uma das principais vias da cidade, está interditada nos dois sentidos devido a um deslizamento de terra. A lama atingiu dois ônibus. Neste, o passageiro gravou o estrago. O outro veículo ficou parcialmente soterrado. No local, outra parte da ciclovia Tim Maia foi derrubada. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, acompanhou os trabalhos da Defesa Civil. Ele pediu para a população deixar as áreas de risco e que procure abrigos. O governador Wilson Witzel, do PSC, sobrevoou as áreas atingidas. Segundo ele, toda a equipe estadual está em plantão. Witzel disse ainda que as doações arrecadadas para Brumadinho, que ainda estavam no Rio de Janeiro, vão ser destinadas para as famílias, agora desabrigadas no Estado. Segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, eram esperados 130 milímetros de chuva para a cidade ao longo de todo o mês de fevereiro. Mas as pancadas de ontem ficaram muito acima. Só na Rocinha, por exemplo, em cerca de 5 horas, choveu 165 milímetros. Em Brumadinho, até o momento, permanece em 150 o número de mortes confirmadas. Os trabalhos continuam para encontrar as 182 pessoas ainda desaparecidas. A ministra Damaris Alves está na cidade mineira. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos disse que a comitiva do governo federal pretende não apenas prestar solidariedade, mas acompanhar o atendimento às vítimas da tragédia. Damaris chamou atenção aos danos causados às comunidades indígenas que dependem do Rio Paraupeba. Com a água contaminada pelos rejeitos de minério, nem os peixes podem ser consumidos. Em parceria com o governo mineiro, uma rede acionada pelo Ministério conta com voluntários que ajudam no acolhimento às vítimas. Nesta quinta-feira, começou a reconstrução da ponte que liga Brumadinho à cidade de Casa Branca, na rodovia Alberto Flores. A estrutura foi levada pela onda de lama e a interdição prejudica o principal acesso entre as duas cidades. Segundo a Defesa Civil, a obra será feita pela Vale e deve ficar pronta em três semanas. Nos próximos dias, a mineradora deve ser acionada pela Advocacia-Geral da União para pagar os gastos do INSS com pagamento de benefícios previdenciários, como pensões, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Após o rompimento da barragem em 25 de janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais alerta para que toda a população de Brumadinho seja vacinada contra a febre amarela. A cidade já sofre com registros da doença desde o ano passado. Ainda sobre Brumadinho, a chuva que vem prejudicando os bombeiros desde o fim de semana perde força a partir de amanhã. Já no Rio de Janeiro, está mantido alerta para novas pancadas fortes nas próximas horas. E por falar em tempo, a tarde de ontem aqui na capital registrou a menor máxima do ano. Os termômetros não passaram dos 19 graus e meio. Vamos ver como fica amanhã. Em grande parte do estado de São Paulo, tempo firma. No interior, o sol volta a brilhar nesta sexta-feira. Nas cidades do oeste, ocorrem pancadas rápidas e passageiras, com calor de 33 graus em Votuporanga. Na região metropolitana, chove a qualquer hora. Aqui na capital, como a gente percebeu, a chuva já está diminuindo. Nos dias mais esperados da semana, chove pouco à tarde e à noite. Amanhã, faz 28 graus. No sábado, 30 e esquenta até os 31 no domingo. Voltamos depois do intervalo. Até já. Micozinha é um chato invisível que causa micoses de unha e de pele. Para combater o micosinha e as micoses, Clotrimix. Clotrimix Esmalte ajuda a fortalecer a unha contra as micoses. E Clotrimix Creme para micoses e frieiras. Para sumir com micosinha, Clotrimix. Mãe, está tomando calcio trai MDK? Há muito tempo. Calcio, vitamina D, K e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar calcitran D3. Calcitran, nesse cálcio, eu confio. Nossa viagem está chegando. Estou tão ansiosa. Também. Estou indo. Já? Lipomax. Menos apetite, menos tempo à mesa. Lipomax Plus ajuda a reduzir o apetite e perder peso. E com Lipomax Shake, os resultados são ainda melhores. Lipomax. Menos apetite, mais tempo para você. Varicel apresenta. Pernas novas todo dia. As pernas falam, vamos embora cuidar delas? Varicel é o segredinho da leveza. Depois, você pode cruzar assim, quando fizer charme ou quando quiser seduzir. Varicel, pernas novas todo dia. Estamos de volta com o resultado do relatório anual de prestação de contas da Polícia de São Paulo. Segundo a ouvidoria da Polícia, as quatro denúncias mais recebidas no ano passado foram pela ordem. Má qualidade do atendimento, abuso de autoridade, homicídio ou morte por intervenção policial e solicitação de policiamento. Os casos de má qualidade do serviço somaram mil e oitenta e três reclamações. O ouvidor mencionou a burocracia para fazer BOs e lembrou a defasagem do efetivo, principalmente da Polícia Civil. Hoje falta, no mínimo, oito mil policiais na Polícia Civil. Então, não há milagre. Evidentemente que a defasagem do efetivo vai influenciar na qualidade de atendimento. Os episódios de abuso de autoridade, segundo a ouvidoria, somaram 840, a maioria envolvendo a PM, 84%. Já os casos de mortes ou intervenção policial que resultou em morte, a ouvidoria contabilizou 751 casos. O levantamento também traçou o perfil das vítimas. 65% são negros que moram nas periferias das cidades e 95% são pobres. O que também chama a atenção é que 97% dos casos não chegam à corrigidoria da polícia e são investigados nos próprios batalhões de origem dos PMs. O ouvidor da polícia defende a criação de um departamento na corrigidoria que centralize os casos, sugestão já encaminhada à Secretaria de Segurança. O fórum reforça que falta investimento na área de segurança. É preciso que os policiais, para não cometer excesso, eles precisam estar bem treinados, ter equipamentos adequados para trabalhar. É atuando segundo a lei que a gente vai conseguir reduzir o crime à violência. E uma última notícia. Servidores municipais que estavam concentrados em um protesto no centro da cidade já chegaram aqui na Avenida Paulista. Como a gente consegue ver nas imagens, eles estão agora em frente ao MASP. O trânsito aqui na região está muito complicado. Os manifestantes ocupam todas as pistas no sentido da consolação aqui na Avenida Paulista. A CT acompanha e pede para os motoristas evitarem a região. Os servidores municipais de São Paulo estão em greve desde a última segunda-feira em protesto contra as mudanças da reforma da Previdência. Entre os profissionais que aderiram à paralisação estão médicos, enfermeiros, guardas civis e principalmente os professores. Mais notícias, claro, você acompanha no Jornal da Gazeta. Uma ótima noite a todos e até amanhã.